Hoje eu vou trollar o pessoal da mansão por 24 horas. E a primeira trollagem eu vou usar essa algema de policial. Agora vocês estão presos por 24 horas. De novo não, Matheus! O que a gente tem que fazer pra sair dessa algema? Ah, nada. Ah, não. Eu amei esse velho. Arthur! Agora chegou a vez do outro, Arthur. E eu vou pegar o rato dele e vou mandar pra um lugar muito longe daqui. Por 24 horas. Ele vai ficar muito bravo. Olha só que coisinha tão fofa, meu Deus. Vamos lá, deixa eu fechar aqui. E é isso. Só me traz esse rato daqui a 24 horas. Fechou? Seu desejo é uma hora. Tchau, tchau. Arthur! Cadê o seu rato? Tá na garola. Não tá, não. Tá sim. Vai lá olhar. Vai lá. Matheus! Não, calma. Onde que tá seu rato? Tava aqui. Tem certeza? Eu tenho absoluta certeza. Eu sempre coloco ele aqui. Então, é o seguinte. Você acabou de... Matheus. ...ser trollado. Ser rato só vai aparecer daqui a 24 horas. Mas e você não concordar com a trollagem? Ah, você não tem que concordar. Eu já mandei o rato embora. Matheus, não. O Carlos já veio buscar ele. Matheus! Matheus! Meu Deus! Arthur, precisa ir no banheiro. Então vamos. Ai, Arthur. Seu desastrado é pra cá. É pra lá. Não, é por aqui. É pra lá. É por aqui, Arthur. Agora chegou a vez da Hilary. Bull! Hilary, tem uma coisa pra te falar. O quê? Quer namorar comigo? Quero! Trollagem! Ah, Matheus! Ai, gente. Falei alguma coisa demais? Agora chegou a hora da trollagem com ketchup. Pra quem não sabe, você tem que botar bicarbonato dentro do ketchup e vai acontecer uma coisa explosiva. Max, seguinte. Se você abrir esse ketchup aqui, primeiro tem que chacoalhar ele. Chacoalha bem muito e depois abre ele. Se você fizer isso, eu te dou 100 reais. Como? Calma aí, calma aí. Duas horas depois. Vai, isso. Chacoalha bem, tá? Chacoalha bem. Agora abre. Agora abre. Uai, não quer abrir. Ai, meu Deus! Bateu! Nossa, mãe, olha aqui, você me sujou tudo! Calma, mãe. Não quero brigar, Matheus! É só uma trollagem. Não gostei disso! E a cada trollagem, elas vão ficando mais pesadas. Pra quem não sabe, isso aqui é uma cortina de fumaça. E a próxima pessoa da casa a ser trollada vai ser o Dieguinho. Dieguinho! Dieguinho, eu preciso da sua ajuda. Agora? É, você sabe que eu tenho medo de barata, né? Aham. E eu deixei umas coisas ali no porão da casa. Eu queria que você pegasse pra mim. Pega. Tá? Agora? Vamos lá. Agora, agora, agora. Vai correndo, vai correndo, que eu tô com... Correndo no boca de Deus. Vai lá. Ai, calma. Ai, ai. Ai, dentro, ó. Entra lá dentro. Ele tá bem lá no final. Fechou? Fechou. Vai lá. Isso. Essa vai ser a minha maior vigariz. Matheus, o que que é isso? Fica aí. Matheus. Matheus. Que isso? Tá saindo fumaça azul. Matheus. Eu vou te matar. Agora chegou a hora de trollar a pessoa mais esperada da casa. A Jéssica. Mas só lembrando que a Jéssica tá grávida, né? Então, a trollagem tem que ser um pouquinho leve. Vamos lá. Jéssica, é o seguinte. Preciso te levar em um lugar. Pra onde? Você vai só descobrir quando chegar lá. Fechou? Não, é lugar legal. O carro tá chegando aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Entra aí, entra aí. Entra aí, vai. Entra aí. Vamos lá. Ela vai gostar do lugar, não vai, Carlos? Ah, nossa. Vai apaixonar. Você vai apaixonar pelo lugar. Vou te levar pra um lugar mais que especial, Jéssica aí. Tem doce? Oi? Você vai amar. Tem doce lá? Tem. Ah, eu acho que tem. Tem. Você já comeu a comida que a vaca come? Já comeu? A comida que a vaca come? É uma comida muito gostosa. Então, eu quero experimentar. Tá, fechou, então. A gente vai te levar lá agora. Lá tem comida cor de uva, sabor de tangerina, mas o cheiro é de calabresa. Ah, legal. Eu achei meio confuso, mas quero experimentar. Fechou, então. Estão saindo aqui do condomínio agora, gente. Pra levar a Jéssica num lugar especial, né, Jéssica? Sim, eu tô muito, muito ansiosa. Você vai ficar muito feliz. Você vai ter pra comer um docinho. Fechou. Olha, olha aí. Esse lugar tá meio estranho, não tá, não? Não, Jéssica. Não, fica tranquila. Exatamente. É porque o lugar é assim mesmo, entendeu? É um pouquinho afastado, mas você vai se divertir bastante. Só tem mato aqui, só tem mato. Essa é a proposta. Já estamos chegando num lugar. É um pouco distante da humanidade, tals. Mas tem um lugar muito legal. Eu espero que ela tenha milkshake, já que são esparo de vaca. Já estamos chegando aqui num lugar, ó. Tals. Olha só que lugar aconchegante, Jéssica. Sim. Muito legal. Impossível você não gostar. Você vai amar. Eu tô achando muito estranho. Muito maneiro isso aqui. Muito legal. Gente, não tem loja nenhuma aqui. Tem sim. Calma. É bem ali embaixo, ó. Pode parar aqui, Carlos. Pode parar aqui mesmo. Meu Deus, eu tô fazendo a rotatória aqui, gente. A gente tá rodando. Ai, meu Deus. Calma, é aqui mesmo. É aqui, Carlos. Vem aqui. Calma. Olha lá a porteira. Jéssica, desce aí rapidão. Só pra eu conseguir descer aqui, que eu não consigo ainda abrir a porta. Vê se a gente consegue passar aqui, Jéssica. Pera aí. Vai. Vê se a gente consegue passar aqui, Jéssica. Eu acho que dá pra passar. Dá. Pera aí, dá uma ré aí. Dá uma ré rapidão. Pera aí, já abre a porteira. É, é verdade. Abre a porteira ali. Jéssica, vai ali e abre a porteira. Vai, dá uma rézinha aí. Dá uma rézinha rapidão. É, mas só abrir a porteira, só. Vai embora, vai embora. Jéssica! Tchau! 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 Tô dando a foto aqui. Vamos zoar ela. Vai, vai, vai. Vamos zoar ela. Vamos zoar ela. Ó, o desafio vai ser tentar pegar a gente em movimento. Vai! Fiz em que exercício físico faz bem pra gestante, tá, gente? A gente vai passar 24 horas aqui rodando. Vamos lá. E aí, Jéssica, tá bom? Eu acho que tá legal. Tá queimando as calorias aí, Jéssica? Eu tô grata. Faz, abre a porta, pode abrir a porta. Vai. Abre a porta aí, vai. Vai. Mais uma tentativa. É. Se conseguir tocar na porta... Conseguiu. Ela conseguiu pegar na porta. Ela conseguiu? Conseguiu. Nossa, Jéssica. Você conseguiu? Pode ir embora. Tchau. Tchau. Pode ir embora, vai. Tadinho, a gente vai voltar pra pegar ela? Amanhã? Amanhã? Arthur, não vem. Deixa eu imprimir. E agora o que eu vou fazer? Eu não sei. O Matheus não se prendeu aqui. Eu não sei por que ele prendeu. Não pode tirar. Deixa eu voltar agora pra pegar ela. Ô, você quer carona? Vamos. Não. Vamos, ó, ó. Jéssica, seguinte. Jéssica, se você entrar aqui... Eu não vou falar com você nunca mais. Eu te dou um chocolate. Não. Chocolate. Não. Eu dou uma fralda pro seu bebê. Jéssica, por favor. Era só uma brincadeira, vai. Eu só vou entrar se eu dirigir e você ir no porta-malas. Você não sabe dirigir nem fogão, Jéssica. Mas eu não confio mais em vocês. Tá bom, Jéssica. Tá bom. Você vai deixar ela dirigir mesmo? Eu vou. Você vai confiar, né? Mas ela nunca pegou num carro na vida. Tá, vai. Vai, vai. Eu vou no banco de prazo, então. Vai, vai. Tá bom, Jéssica. Meu Deus do céu. Ó, Jéssica, vou te ensinar, tá? Essa letra R aqui é de rapidão, tá? Né, Carlos? Eu acho que é. Eu não dirigi também. É de rapidão, né? Tá. R é de rapidão. O 4 é de... De quê? Tem 4 pessoas no carro. É, de 4 pessoas no carro. Então você não pode usar ele. É, não pode usar esse. Porque só tem 3, né? É, você pode usar os 3. Pode usar os 3, entendeu? Então eu só posso usar o número 3, porque tem 3 pessoas no carro. Isso aí. Isso. Pode ir, então. Vai. Como é que acelera? O pé tem que ir lá no pedal. O pé dela não está no pedal, gente. Jéssica, vamos fazer o seguinte. Chega lá em casa e deixa eu se dirigir, fechou? Não. Por favor. Eu te dou um chocolate também. E uma fralda, por favor. Uma fralda. Não, só se você passar 24 horas fazendo tudo o que eu quiser. Fechou. 24 horas fazendo tudo o que você quiser. Galera, o próximo vídeo vai ser 24 horas fazendo tudo o que a Jéssica pedir. Fechou, então? Estamos fechados. Pronto. Galera, essa aqui é a chave da algema do Arthur e da Sofia. E eu vou fazer uma proposta para eles. Gente, seguinte. Essa daqui é a chave da algema de vocês. Calma, calma, calma. Eu tenho uma coisa para falar para vocês. E eu vou soltar vocês. Tá? Mas, calma aí, calma aí. Esse vídeo, esse vídeo, as pessoas que estão assistindo esse vídeo precisam se inscrever no canal. Se elas quiserem que eu solte vocês. E se elas não quiserem que eu solte vocês, elas vão deixar o like. Fechou? Solta sim, solta. Tá, então vamos esperar. Fechou? Então, se elas se inscreverem no canal, é porque elas querem que eu solte vocês. Se elas não se inscreverem e deixarem o like, é porque vocês vão ter que ficar presos. Gente, se inscreve no canal e deixa o like, por favor. Ah, deixar o like é para vocês ficarem presos. Se inscreve no canal. É, é isso aí. Então é isso. Fechou, Arthur? Então tá aí. Então vamos aguardar. Galera, é o seguinte. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixem aí nos comentários mais ideias de mais vídeos que eu possa estar fazendo. Trollagem, desafios com o pessoal da mansão. E é isso aí. Se vocês gostam de mim, não se esqueçam de deixar o like, hein? Principalmente para o Arthur e a Sofia ficarem presos lá. Ha, ha, ha.